Você está esperando o que para começar a ganhar dinheiro e reforçar o orçamento familiar? Eu vou te falar como, vendendo pratas e chapeadas do Mercadão das Pratas. Ligue 2295100, fale com o Ilineu e comece agora mesmo. São brincos, pingentes, anéis, correntes, pulseiras com designs moderníssimos a preço de fábrica. Quem fabrica pode vender barato. Adquirindo um mostruário com 25 joias, você poderá ter um lucro de no mínimo 200 reais. Mercadão das Pratas, rua Catiguá, 529, metrô Tatuapé, 2295100, Mercadão das Pratas.